Olá, meus amores! Good morning! Tudo bem com vocês, meus pequenos? Bom, eu te espero que seja todo mundo bem, todo mundo aprendendo direitinho o nosso conteúdo. Hoje, nós vamos estudar as páginas 19, 20 e 21 da nossa apostila. Portanto, peguem a apostila aí and let's go! Meus amores, na página 19, nós vamos fazer uma cruzadinha, vamos completar essa cruzadinha aqui, com o nome das mobílias que estão dentro da casa. Não é o nome dos cômodos da casa, tá? Ó, se vocês tiverem dúvida, não estiverem lembrando, vocês podem consultar aqui. Aqui tem alguns nomes. Depois, nós já fizemos essa atividade aqui, que tem mais um monte de nomes também. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês consultem nessas atividades, tá bom? Ó, o número 1, pra vocês não terem dúvida, é pra botar a banheira em inglês. No 2 é a cama, no 3 é o armário da cozinha, no 4 é o fogão, no 5 o guarda-roupas, no 6 a pia, no 7 o sofá e no 8 a geladeira. Caso mesmo assim vocês ainda tenham dúvidas, só me chamar lá no WhatsApp, que eu ajudo vocês a achar o nome das palavrinhas, tá bom? Essa é a página 19. Temos também a página 20, ó. Tá vendo essa página 20? Aqui é a letra A, aqui é a letra B e aqui é a letra C. Eu vou descrever o cômodo da letra A, o cômodo da letra B e o cômodo da letra C. Vocês vão marcar um xizinho, tá vendo que tem quadradinhos aqui, ó? Vocês vão marcar um xizinho somente no cômodo que eu descrevi. Bom, na letra A, eu quero que vocês marquem um xizinho no blue bedroom. Na letra B, eu quero que vocês marquem um xizinho na imagem onde aparece um red sofa. Um red sofa na imagem. E na letra C, eu quero que vocês marquem um xizinho na imagem que mostra uma pink and white kitchen. Pink and white kitchen. Beleza? Nossa última página de hoje é essa aqui. Vocês lembram lá no texto, eu ensinei vocês falarem em cima, embaixo, dentro e atrás. Bom, não sei se vocês ainda estão lembrando, mas eu vou ajudar vocês a se lembrarem. Aqui embaixo, ó, tá falando sobre o shadow, né? Aqui tá falando, ó, shadow is on. On significa em cima. Aqui está falando que ele está under. Under significa embaixo. Aqui está falando behind. Behind é atrás. E aqui está falando in. In é dentro. Anotem essas traduções que eu acabei de falar, porque vocês vão precisar delas para fazer tanto essa atividade quanto essa, tá bom? Aqui, ó, whiskers is. Onde o whiskers está? Hum? Ou está em cima. Como é em cima? Vocês vão escrever aqui. Aqui o whiskers está embaixo da mesa. Como é embaixo? Escreva aqui. E aqui o whiskers, ele está atrás do sofá. Como que se escreve atrás? Ache e escrevam aqui. Aqui está falando sobre o shadow. O shadow é o gatinho também, tá, gente? De acordo com a descrição que está aqui, vocês vão encontrar a imagem certa e colocar a letrinha dentro desses quadrinhos que estão aqui. Por exemplo, shadow is on the bed. Significa shadow está em cima da cama. Em qual imagem o shadow está em cima da cama? Vocês procurem aqui e coloquem a letrinha correta. Aqui, ainda nessa atividade, vocês podem ver que só tem o traçadozinho do whiskers, né? Então, vocês vão lá no material de apoio, tá bom? Nessa página aqui, ó, do material de apoio. Ó, vou mostrar. Vão cortar a imagem do whiskers e colocar no local correto lá atrás. Meus amores, hoje somente isso. Espero que todo mundo tenha entendido tudo e faça atividade bastante capricho. Caso tenha alguma dúvida, só me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus e bons estudos.